E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers, hoje eu vou de GTA V, mano, no circuito Hot Ring, com os carros da NASCAR, mano. Vamos lá então pra essa corrida insana, cara, eu quero o primeiro lugar, mano, não quero nem saber, primeiro lugar, vambora, foi dada a largada. São cinco voltas aqui, mano, eu quero o primeiro lugar, tô cansado de ficar em segundo, terceiro, cansei, mano, vambora lá então, vambora lutar. Mano, eu pensei que ia virar ali, vambora lutar pelo primeiro lugar, vambora. Essa é a nova série de corridas do GTA V, mano. Pô, e eu sou fã de NASCAR, né, mano, da NASCAR, eu gosto muito, então vambora lá. Nossa, que pulão, mano, irado, irado, aí eu pousei, pousei na moral, vamo lá. Segundão, primeirão agora, mano. Ó, os caras tão começando a jogar sujo, mano, os caras são fogo mesmo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá que... Ó, ó, não, não, aí é sacanagem, pô, os caras não conseguem jogar na moral, mano. Os caras não conseguem jogar na moral, eles querem jogar sujo. Vamo lá. Ah, esqueci de passar ali no nitro, mano, tem um nitro ali. Caraca, mano. Volta número 2. Ah lá, os caras se matando ali, mano. Bora, vambora, vambora que dá, mano, vambora que dá. Dá tempo de chegar em primeirão. Galera, vai deixando o like, meu povo. Deixa o like aí, mano. Vamo bater a meta de 100 likes. Vamo bater a meta aí, mano, a meta de 100 likes, cara. Eu quero fazer sorteios no canal, galera. Eu quero sortear aí 100 reais. Eu quero sortear, mas eu preciso do apoio de vocês nos vídeos. Então deixa aquele like bacana, compartilha aí com seus amigos e vambora. Vamo fortalecer o canal, galera. Segundão. Cara, eu tô um tempão sem jogar aí o GTA V, mano. Tô um pouco paradão, mas... Vamo lá, vambora jogar GTA, mano. E as séries de corridas é o que eu gosto mais, né? As séries de corridas. Ó, 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 ó o cara já querendo me tirar da parada aqui, mano. O cara tá querendo me tirar da parada aqui já. Os caras não conseguem jogar limpo. Vamo lá. Primeirão. Os caras se mataram lá atrás, mano. Os caras se mataram, mano. Se mataram. Deixa eles lá, mano. Quero ganhar o primeiro lugar. Cara, esse pulo é muito maneiro, cara. Nossa, quase que eu dou uma vacilada aqui. Bora. Vambora que dá. Vambora que dá, mano. Os caras ficaram lá pra trás, mano. Os caras estão lá pra trás, então tem como ganhar isso aí. Vamo lá. Tá caído os frames? Ah, fala sério, né, mano? Não é possível. Meu PC é game, pô. Meu PC não é. É o PC da Xuxa. É um PC gamer. Então nada de lag, por favor. Quarta volta. Vamo lá. Ai, ai, ai. Quase, mano. Tô vendo a mensagem aqui que chegou pra mim. Vamo lá. Segundão. É isso aí, manézão. Fica pra trás, Zé Mané. Fica pra trás aí, Zé Mané. Zé Mané. Nossa, mano. Olha. Aí não, vou cair. Ah, eu pensei que eu ia cair lá do outro lado, velho. Aí é sacanagem, né, mano? Cair do outro lado é sacanagem. Aí eu ia ficar bolado. Eu ia ficar muito bolado, mano. Fica bolado. Eu ia ficar muito bolado. Primeirão? Ganhei, cara. Ganhei. Até que enfim, né, cara? Até que enfim, mano. Até que enfim eu ganhei. As molecadas ficaram pra trás. Ah, agora essa é a última volta ainda? Caraca, mano. Essa é a última volta. Agora, agora vamos ganhar. Vamos ganhar. Vambora. Cara, eu tô com cara de maluco aqui, mano. Tô com cara de doido. Vambora. Vambora voar. Let it go. Let it go. Nada a ver, né? Let it go. Caraca, ó. Vou parar de ficar andando com o Rick maluco, mano. Fico andando muito com o Rick maluco. Na moral. Parar de fumar, mano. Ô, Rick. Para de fumar. Para de ficar induzindo os outros, mano. Porra. Caraca, mano. Vamos lá. Um abraço, Rick maluco. Vamos pegar a rampinha. Pelo menos uma rampinha a gente tem que pegar, mano. Ai, 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 ai. Quase. Quase. Aê, primeirão. Poxa vida, hein. Até que enfim, mano. Ih, cadê? Ah, tá carregando ali. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram aí. Deixa aquele like bacana. Se inscrevam no canal e compartilha com seus amigos. Valeu. Um abraço, galera. Fui, fui, fui. Vou nessa.